O megalodonte era realmente colossal, mas determinar seu tamanho exato é um verdadeiro desafio. Como os tubarões são cartilaginosos e seus esqueletos não fossilizam facilmente, paleontólogos usam dentes fossilizados para fazer estimativas. Alguns dizem que ele poderia chegar a 20 metros, enquanto outros afirmam que 15 metros e 30 centímetros é o limite.